Senhor Jesus, Senhor, eu estou aqui no fim da nossa Mãe. Oh, aleluia! O Senhor sabia que o mundo havia, Ele sabia. O Senhor sabia que o dia era, Aleluia! O Senhor sabia que o dia a coragem me contaria. Oh, aleluia! O Senhor sabia que o dia era, 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 Aleluia! O Senhor sabia que eu gostaria, como eu sabia. O Senhor sabia que eu gostaria, o Senhor sabia que eu gostaria. O Senhor sabia que eu gostaria, como eu sabia. O Senhor sabia que eu gostaria, como eu sabia. O Senhor sabia que eu gostaria, como eu sabia. O Senhor sabia que eu gostaria, como eu sabia. O Senhor sabia que eu gostaria, como eu sabia. O Senhor sabia que eu gostaria. O Senhor sabia que eu gostaria, como eu sabia. O Senhor sabia que eu gostaria, como eu sabia. O Senhor sabia que eu gostaria, como eu sabia. O Senhor sabia que eu gostaria. O Senhor sabia que eu gostaria, como eu sabia. O Senhor sabia que eu gostaria. 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 Obrigado.